Oi gente, voltamos, agora vamos mostrar uns vídeos aí com a reação da nossa família aí. Isso gente, a gente tava gravando aqui do vídeo anunciando a nossa gravidez, que novo entregante do baby. Pra quem não sabe, que não assistiu o vídeo anterior, a gente comunicou que vamos ser papais e papais de primeira viagem. Detalhe que eu esqueci de contar no outro vídeo. Mas enfim, vamos ser papais de primeira viagem e vamos mostrar aqui alguns trechinhos pra vocês, pra ficar marcada. Eu tô gravando tudo pra ficar marcada pro meu baby assistir futuramente. E a gente vai deixar aqui a reação da nossa reação e a reação da família, tá bom? Então fique com o vídeo. Gente, detalhe, eu vou mostrar reações com alguns vídeos, vão ficar sem som. Porque eu mostrei a reação as pessoas em ambiente musical e não podem aqui no YouTube, infelizmente, mostrar músicas, né? Direitos autorais. Direitos autorais. E também zoar barulho, ruído, enfim. Aí tem alguns vídeos que eu, infelizmente, vou tirar a reação do... Porque eu ainda não sei fazer essa edição de tirar os ruídos das coisas. Então, gente, fique com a reação aí da família. Tchau. Se for. A gente tá esperando a hora pra comprar outro. Talvez... Pra ver se ela é verdade, minha gente. Vai ser verdade. Qual a sensação de ser pai? Eu tô muito feliz. Tô esperando esse dia. Meu Deus, amor. Agora vai chegar. Meu Deus. Meu Deus, minha gente. Olha só. Olha só. Vocês estão vendo? Tá bem acerto. Ficando bem acerto. Olha, peraí. Tá vendo? Dois. Meu Deus. Meu Deus. Tá bem. Acho que eu tô falando só melhor. Tá fofinho. Tá fofinho. Acho que agora passou no teste de qualidade. Agora dessa vez foi. Dessa vez foi. Meu Deus. Tá fofinho. Tá fofinho. Tá fofinho. Meu Deus. Eu tô com medo. Tá com medo. Meu Deus. Eu não queria dar teu filho. Tá com medo agora. Como é que não vai sair? Hã? Que o pergunto vai sair? Ai. Eu tô gelada. Eu tô tão gelada. Meu Deus. É de felicidade. Nossa, ela deu. Alegria. Meu Deus. Meu Deus. Amor, acabou de comprar outro. A gente vai fazer outro. Pra ter certeza. Né? Meu Deus. Eu tô com vontade de fazer xixi. E agora? Depois quando é a vontade? Depois? Tem que ser agora. Que eu quero agora. Meu Deus, gente. Vou fazer outro agora. Pra ver. O outro acendeu bastante. Ainda tá acesa. Tá vendo? Ó. Caramba, que a boca mais que acontece. Hora da verdade. Ai meu Deus Agora eu vou colocar lá Dez segundos Meu Deus, tá acendendo Vocês tão vendo? Aqui ó Tá acendendo Tá acendendo Gente, olha aí Acendendo, tá vendo? Esse aqui foi o que eu fiz E é esse que eu fiz agora Olha só Escurecendo, tá vendo? Meu Deus, eu tô grávida Eu tô grávida, tá? Meu Deus, eu tô grávida Aí eu vi o que você mandou, aí eu vi, oh, vai comprar outro, apesar de que foi comprar outro, e dá a mesma coisa aí, ó, duas pontas. O que é a Tizia? Ai, eu fiquei gelada, eu não tô desacreditando. É até bom, hein? Ai, mamãe. Ai, meu, que coisa boa, que coisa boa. Eu fiquei passando, você lembra que aqui será que será que é uma oração? Já durou muito tempo. Será que é só fazer uma oração na sua barrinha pra bebezinha? É. Que coisa mágica. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus. É lá de revestir, revestir. Não, você já tá com revestir? É, é. Eu já fiz a sua montagem, revestir. Eu já fiz a sua montagem. É, é, é. Eu já fiz a sua montagem. Eu já fiz a sua montagem, revestir. Eu já fiz a sua montagem, revestir. É, 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 é. o que você tem a sensação de fazer? dá uma esbargada aqui e só sabe a sensação caramba o que você tem a ser? o que você tem você tem que itu? malha não mentira Mentira, 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 não é preto não Mentira, é mentira Mentira, mentira, mentira Mentira Eu tô até me agoscando aqui, ó Mentira, eu acho que é mentira Espera aí, eu tô passando mal Minha piscina Tu tá preso Mata, porra, eu tô preso Mentira, morre Mentira Se for trollagem, eu vou ficar muito chateada Se for trollagem, eu vou ficar muito chateada Se for trollagem, não, né Pega a Kelly, viu Ai, que eu vou mostrar ele, a cabelinha Diga não Diga não Mentira Mentira Eu tô passando mal Quero comer mal Perdi até a fome Eu tô passada Eu tô filmando a reação dele Eu tô filmando a reação dele, tá? Tá no canal Foi engraçado, mãe Eu tô filmando a reação dele, tá? Tá errado Lê, Lê, Lê e aí qual a sua reação? Olha aí, é um bão para mim para você brincar, viu? Não é uma pegadinha não, né? É mesmo! Tu tá tirando o outro avagar É, vem, velho! É, é! Vem, minha mano! Parabéns! Olha aí! Olha que alegria de ficar, né? É verdade! Tem o quê aqui dentro? Todo não tá com o ETB! Todo não tá com o ETB pensa que vai! Tem alguma coisa aí? Poxa! Ai, que bom! Parabéns! Abre! Não! Mentira! Mentira! Tu tá pra onde? Mentira, Kylie! Piquinha tá grávida ali! E aí? É mentira dela! Tá até o negócio! É que eu não ia ficar em vé, amor! É que mentira! Eu fui lá você pode comprovar! Mentira! Parabéns! O que é? Duas horas também ali? Estou emocionada também, meu amor! Duas horas também, tuas horas? Que alegria, sério! Estava agora por isso! Eu vim pra mim, eu vim pra você! Olha, o sobrinho é uma sobrinha! Legal! Olha! Que associação! Que bom, né? Sem conta! Isso é o que? Vê! Claro que vai ter até um bicho aí! Põe, família! Estou chegando! Me tira! Me tira, cara! Meu Deus, meu Deus! Fale o certo! Obrigado, Senhor! Obrigado, meu Deus! Obrigado, Senhor! Obrigado, meu Deus! Obrigado, meu Deus! Ela vem com muita saúde! Amém! Uma benção no nosso lar! Tá escuro! Por que você está me gravando? Por que você está me gravando? Eu não entendi, cuidado! Eu não entendi, cuidado! Eu não entendi, cuidado! Tá escuro! Eu entendi! Eu entendi! Eu entendi! Que massa! É sério? É sério mesmo? É sério mesmo? É sério mesmo! É sério! É sério mesmo! É sério! É sério! É sério! ele dá a mão para sair do vídeo é o bicho é o bicho, pode estar aqui também é uma surpresa para atras é o que é? o que deu agora? vamos chorar dois netos na família agora eu não tinha atu é mesmo? não sabe não não sabe não um mês um mês um mês isso é Kelly eu? isso é Kelly é é meu amor eu estava brincando eu estava brincando vê quantos tem ela fez três tem esse e mais dois cadê? os outros dois mais um tem mais dois por aí é porque os outros são pequenininhos aqui peraí esse aqui é outro ela fez também ela até ficou sem acreditar que fez três três testes todos os três deu positivo ela chegou dizendo olha a cara dela virar ratudica ela chegou dizendo que está com 10 eu quero perguntar eu quero perguntar que está com 10 eu quero perguntar